Olá boys! Hoje é quarta-feira, dia de vídeo novo aqui no canal, né? Mas não vamos gravar com essa sobrancelha, né? Então que tal a gente dar uma limpada nela? Então vambora! A primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma escovinha de sobrancelha Se você não tiver, você pode pegar uma escova de dente que você não use Dar uma umedecida nela e aí vai pentear toda a sobrancelha pra cima Todos os pelos da sobrancelha pra cima E aí depois eu vou pegar uma tesourinha e vou cortar todos os pelos que estão em excesso Que estão fora do desenho da minha sobrancelha E aí eu vou repetir esse processo caso eu ache necessário E quantas vezes eu achar necessário Então sempre pentear e cortar o excesso até você achar que tá bom Até você achar que não tem nenhum pelo fora desse desenho E agora eu vou fazer o mesmo só que penteando pra baixo Eu vou pentear todos os pelos pra baixo E aí os pelos que estiverem fora dessa linha do desenho da sobrancelha Eu vou cortar com a tesoura E a mesma coisa, fazer quantas vezes achar necessário Agora eu vou pegar uma punça e vou tirar todos os pelos que nascem em cima e embaixo E no meio, entre as duas sobrancelhas E vou tirar todos esses pelos que nascem nessas regiões Fora da região da sobrancelha Agora eu vou pegar um lápis grafite pra corrigir a sobrancelha Aqui no canal tem um vídeo ensinando corrigir as falhas da sobrancelha Com lápis 6B Esse aí que eu tô usando é um 9B Mas esse vídeo com lápis 6B Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo No box de informações Então é só você dar um pulo lá que você vai ver como fazer esse processo E aí depois que você fizer isso Está pronta a sua sobrancelha Eu acho que ficou nítida a diferença entre essa que tá feita e a outra que não Então eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo